Música Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta para mais um vídeo aqui de GTA 5 Online pra vocês De volta com as nossas corridas épicas E dessa vez estamos aqui em peso Para uma corrida de BMX galera Rampage 2 Estou aqui com o Brando, fala aí Brando Oi Mandando salva para a galera Daniel Santos, Mito, Elenda Um Rat e o Elf, Matheus Couto Joãozinho, Os Vícios, João Lucas Samuel Summers, Nicolão Rat O Brando e o Alisson, bora lá Foi de BMX Rosinha É bicha É bicha Ou será que os caras estavam com DMX nos dedos Dessa vez não estava não, é que conversaram rápido Olha isso Esse aqui vai dar uma raid do caralho Só a gente derrubando um no outro Tanto de bicicleta, moço Nossa, começou bugando aqui Então a galera Eita porra, o povo começou andando já Esse é um bugzinho Ah não Não vem me atrapalhar não No começo não, mano Vai, pode ser estudo Essa coisa, se eu não me engano Dava para ativar ela só como ponta a ponto GTA Não me erra não, vinha Ou ponta a ponto Então eu preferi deixar ponta a ponto Então os caras iam atirar Caramba, tem umas gradezinhas aqui para desviar a marotona Oxe, como é que eu morri nisso aqui? Tá doido, é? Essas coisas de DMX bem bugadas ou não? Uh No Como que eu morri nessa porra? Tá doido, é? Eu não saí do começo até agora Que zoado, moleque Negócio bugou Vai, vai Isso, boa Espera aí, calma Ah não, mano Não me erra não Nossa, velho Dá uma rézinha Nossa O cara bateu ali de quina Caiu, morreu Ah, filha da régua, mano Ah, meu Deus do céu Vai tomar no rabo, mano Inclinar a bicicleta nas minhas costas Eu morri Ah, não Vai se foder, na moral Vai, vai Nossa, tem que dar uns pulos aqui Aí, boa Boa Desviar os barril dos chaves Gradezinha aqui Opa, de leves Barril dos chaves Deus do céu É, ué Tô incerto já Ai, caralho Tá bug do cacete Corrida dos obstáculos Habilidoso Não muito bem Habilidoso Mas habilidade Tanto faz, cara Que porra que foi essa que eu falei Ô, vou fazer aquele bug Nossa, a coisa tem peso Putz, mano Vou chegar em quarto Ô, coisa pequena, cara Mó show essa corrida, hein Quais minutos tá aí, Bruno? Cheguei em quinto Quais minutos? Aqui tá dois ainda Quanto? Dois Ah, não Vamos repetir Vamos repetir de novo É da hora Eu devia ter colocado mais voto Não sabia Eu falei que ela era pequena Curti essa corrida, hein, mano Foda Hum, só porque chegou em quarto Chegou em quarto? Com coisa que você postou É um boa Vai, ô O cara parado ali, mano Boiando Pagamento é bom, viu, galera Recomendo fazer Pagamento Pra quem quer um pá e tal Ah, então é ótimo, então Porque a corrida é pequena Dois minutos você já faz ela Porque o pagamento é bom Isso é, se você chegar em primeiro Pra quem quiser upar Dois mil de RP, ó Não, entra dois amigos só Aí um fica revezando Um chega em primeiro Outro em segundo Vai revezando Os dois saem de lucro Foda o mesmo As malandragens, digamos É Esperar a galera confirmar Vou dar um repetir E a gente vai continuar aqui Não vou dar corte, não Aqui o bang é sem corte mesmo Tô quase chegando Do level 225 Clona 157 Dois quadradinhos Só Quem chegou em primeiro Foi o Nicolai O Ratch O Norat Porra é, sim Eu falo um Ratch Acho mais show Ratchloader Ó, ó O Samuel Com as 10 minhas Nos dedos Lá, ó Dá uma repetir aí, Branto Pra galera ver A gente vai repetir de novo Por favor Conecte o controle Que maravilha Bateria acabando Que delícia Cara Ai É, eu tô fodeu Que minha bateria Meu controle Não tá nem ligando mais Eita porra Não fala um trem desse não É sério Desliga e corre Não liga Não é tu louco Eu vou fazer Vou fazer uma improvisação Louca aqui Vai, conecta aqui Você tem um minuto Que é o tempo que O povo vai entrando aqui Ó, ponta ponto GTA Ponta ponto GTA Ponta ponto fantasma Boa, colocar fantasma Pra não acontecer o que aconteceu Depois que a galera Entra, galera Isso aqui Dispossibilita Tá ligado? Não dá pra mexer Consegui ligar Aí sim Fez muito barulho? Não Meu bem Só falta o Brandon Entrar e o Joãozinho Eu já entrei Já Os vícios Galera, aproveitando o tempo vago Aqui do vídeo Já vou adiantando pra vocês Aí, tá Que o canal tem comando Tá Tem gente que não sabe Que o canal tem comando Eu não costumo falar E nem divulgar E nem nada Se você tá assistindo esse vídeo Aí Tiver no comando Que você não tá afim E tal Quiser Entrar no comando Aí qualquer Qualquer sim Pra participar de corrida Ou algo do tipo Ter o comando do canal Vai tá aqui na descrição Do vídeo Que é o TPGB Tá E é da hora, né Brandon Escolha outra cor de Tanto é que eu tô nele Se não fosse da hora Eu tinha saído Né Foda é que eu demoro Trocar a cor do comando Aí se eu demoro Já vou adiantando também Eu nem entro Naquela social clube Só entro E tem uns 500 pedidos De amigo Lá naquela porra A cor do comando Você não me dá Faz três meses Que eu não mudo Eu nem sei Que cor que tá Também Falando nisso Eu vou mudar depois Eu acho que é vermelho Eu acho Mano Eu sempre deixo vermelho Cara, eu curte mais vermelho Depois eu vou colocar um rosa Que eu vou mudar um pouco Aí comecei bugando Me chupa Ah nem, por que eu não começo bugando também? É porque você tem que apertar E ficar apertando o A igual um louco Que bosta de GTA, hein? Ah, dessa vez eu coloquei fantasma Não vai acontecer aquela surba dos infernos O ruim é o vulto que dá, né? O galera é muito grave Não é muito bom sair em primeiro não, hein? Ah, você dá uma rage Mano, os caras não tá nem... Ah, não, mano O RB não funcionou Bosta Zero Aí, moleque Foi Ah, meu RB não tá funcionando Mano, velho Não Nossa, foi direto pro... Pro rio Cara, que rio sujo, mano Olha isso, cara É o lago Sei lá que porra que é essa? Ah, não, mano Fudi na corrida de novo, mano Cara, esses grama desse RB Cara, eu tô em décimo Que lixo de posição Tô em oitavo já Não, não Eu esqueci de pular Eu não tava pulando Não tava dando certo? Agora nem pulando não tava dando Meu RB tá bugando Meu RB tá bugando, na moral GTA que é bugado Meu contor tá bugando porra de não Ah, foda-se Você entendeu Eu vou levar a ANIC Eu acho Vai, vai, vai Mano, eu tô em décimo, cara Que desgreta Um que me passa Eu fico em décimo primeiro Pra foder o rolê Eu tô em último Eu tô em último Ai, tô em nono agora Eu não sou bom de BMX, né Fudendo Também sou Eu sou horrível em BMX, cara Depois é só a gente pegar Vou levar a ANIC Eu vou levar a ANIC, velho Por cagada Quer ver? Eu vou levar, não Tem 20 segundos Não vou levar Eu ia falar O ANIC tá aqui no final O final está aqui Vai, vai, vai Vai que dá tempo Vai, vai, vai Ah, não, já levei a ANIC já Fudeu Nossa Merda Que porra Levei a ANIC por cagada, mano Ó o Brando com a calça de sapeca neguinho Ou não Ou não Ah, só um segundo Ah, levou ainda? Não Nossa, deu sorte Vocês viram, galera O Brando ali com a calça de sapeca neguinho Quando acabou a ANIC de Natal O que está deixando todo mundo com essas roupas De Da prefeitura Eu meio troquei, mano Eu troquei, né Essa geração Engraçada Que buga o comando, velho Na camiseta, cara Então, galera Coisa muito foda O link dela vai estar aqui na descrição do vídeo Se vocês quiserem jogar ela Certo? Se curtiu o vídeo Não esquece de sempre Que é avaliar o vídeo Clicando aqui no chão logo abaixo Favorito pra ajudar na divulgação Me sigam nas redes sociais Facebook, Twitter Os links estão todos aqui na descrição do vídeo Link do comando também do canal Se vocês quiserem entrar Está aqui na descrição também E é isso, galera Falam, tchau, aí, Brando São três vídeos todos os dias Então, fiquem ligados Fui, falou E até mais Fui E até mais Obrigado.